Para aqueles que gostam de ver animais em ação, neste domingo, 23 de março, centenas de pessoas, prestigiou a tradicional, corrida de prado, na comunidade de Pindorba. A primeira grande, pega, foi entre a apobre e o poltro. Ambos de Djalma Laurindo e Luan Marinho. E quem saiu na frente foi o poltro de Luan. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amorim, sendo que Wilson deu alguns metros de 7 metros e 300, e 10 e 400, e ganhou como uma boa vantagem contra a podra de Novin e Trachetes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto